Vamos falar da estreia em destaque dessa semana? Victor Frankstein. Essa semana está entrando em cartaz nos cinemas o filme Victor Frankstein. Daniel Radcliffe, o Harry Potter, e James McVoy, professor Xavier dos novos X-Men, estrelam o novo longa de terror e comédia da Fox Films. Igor Straussman, interpretado por Daniel, é o assistente do brilhante doutor Victor Frankstein, James McVoy. Ele acompanha com horror a transformação do seu mestre. De cientista idealista a um homem completamente obcecado, sem controle, limite ou ética. Completamente fiel ao mestre e amigo, ele tenta salvá-lo a todo momento, para que sua loucura não vá longe demais e não leve a causar terríveis consequências. Existem inúmeras adaptações para cinema e televisão de Frankenstein, mas nenhuma promete uma entrega tão grande do ponto de vista do assistente Igor, um cara apaixonado pelo que seu mestre faz. Completamente crédulo na ciência que Victor vende para o mundo, quando percebe que a ambição, o poder e a loucura podem tomar conta de uma mente brilhante. Tudo se passa na época vitoriana de Londres, ou mais ou menos nas bandas do século XIX. Aliás, você sabe o que é a Era Vitoriana? Aqui, ó. A Era Vitoriana do Reino Unido foi o período do reinado da Rainha Vitória, em meados do século XIX, de junho de 1837 a janeiro de 1901. A morte era algo que estava bastante presente na sociedade vitoriana. Ao contrário do que acontece nos dias de hoje, a maioria das pessoas morria em casa, o que fazia com que houvesse a maior proximidade com a morte, e que se criasse certos rituais ao seu redor. Ótimo período para se dar vida aos mortos, não acha? Essa releitura de Frankenstein promete uma história mais focada nos problemas, de todo o processo que já conhecemos, da criação dos monstros do famoso cientista. Então, vale a pena conferir nos cinemas. Agora é com vocês. Já comprou o ingresso? Tá com a grana da pipoca garantida? Confira a programação dos cinemas da sua cidade, para saber os horários e salas de exibição. Gostou do vídeo? Então, apresente o nosso trabalho para os seus amigos. Compartilha o link no seu Facebook e deixe a mágica rolar. Fui! Fui!